Estamos aqui na sétima plica com a oficina de Kirigami ensinando aqui a estudar o gianudo e aprender o Kigami, o texto de arte, uma técnica japonesa onde você se encontre nesse tipo de matriz esse Kigami aqui é chamado de matriz quando você abre, fica na sedeira, você fecha coloca sempre um desenho no seu posto aí você abre em si então tem esse bonito Kigami aqui também como você já está mostrando, esse é o segundo cartão por sinal estamos em parte ambiental e nada melhor do que a proteção dos animais então temos aqui um elefante muito bem criativo e é isso ai gente, venha parar aqui para ver para assistir esse momento maravilhoso porque é uma criança que vem fazendo a sua piscina ali E aí Obrigado.